O importante é fritar bem a cebola, deixar ela dourar um pouquinho, soltar bem o gosto dela. Bom, agora tá vendo que a cebola tá douradinha já, ó. Vamos empurrar um pouquinho do lado aqui. Colocar sal com alho. Já douraram o sal com alho. Colocar o colorau agora pra fritar junto com sal com alho e cebola. Colocar a orégano. Sempre misturando tudo, deixando fritar bem. A pimenta do reino. Tadinha pimentinha do reino. Colocar a carne agora pra dourar. Mexer a carne pra deixar ela dourar e ficar de uma cor. Pegar a cor. Deixar a carne aqui uns 15 minutos pra ela refogar bem. Vamos colocar a tampa pra abafar ela. Dourar. De vez em quando é bom dar uma mexida pra a carne ficar igual e dourando por igual. Bom, agora vamos... Mais ou menos uns 3, 4 litros de água. Bom, o importante é cozinhar bem a carne. Não pôr na panela de pressão, panela assim, semi-aberta. Colocar a tampa e deixar umas 3, 4 horas cozinhando. Será o suficiente pra amolecer a costela. Enquanto a carne vai cozinhando, amolecendo, nós vamos preparar o cheirinho verde. Vamos cortar ele bem miudinho. O único que nós não vamos picar é a folha de louro. Agora, como já tá no meio do cozido aqui, cozido as costelas, nós vamos colocar as folhas de louro. Pra sair bem o gosto. Sempre dando uma mexidinha. Pra ficar cozido por igual a costela. Se precisar, sempre vai colocando água, de preferência água quente. Pra ver se tá no ponto a carne, pegar um pedaço de costela e desse garfo tá penetrando bem. Se tiver penetrando bem, porque a costela tá boa. Se quiser tirar o osso, é só puxar. Aí, soltou porque tá bom. Agora nós vamos colocar o cheiro verde, bem picadinho. De preferência, dar uma boa mexidinha agora. Agora nós vamos colocar a mandioca, que já tá cozida, com o caldo dela. E de preferência, deixar cozinhar mais uns 15 minutinhos. Bom, depois de 3 horas de cozinhar a carne, vai saborear esse prato delicioso. E de preferência, deixar cozinhar mais uns 15 minutos. E de preferência, deixa cozinhar mais uns 15 minutos.